Você, vai ser interessante. Se vira. Hã? Milton, eu falo que língua? Português. Você fala português, garota? Claro. Então se vira, anda, anda, anda. Pode desvirar. Você sabe andar? Claro. Então anda, se mexe, anda. Parece um porco espinho, um porco do mato, sei lá o que é isso. Para, pode parar porque está me dando nos nervos. Mas é a melhorzinha que tem aqui. As outras podem ir, vamos. Menina, você é um diamante bruto. Muito bruto. Vai precisar de muita lapidação. Milton, você tem certeza que quer fazer parte do meu casting? Certeza absoluta. Linda, eu estou muito disposta. Dona linda. Eu estou muito disposta, dona linda. Milton, o contrato é para essa aqui. É para achar. Lição número um. Nunca chegue a menos de 30 centímetros de mim. A não ser que eu peça, ok? Sim, senhora. Como é que é o seu nome mesmo? Tatiana. Tatiana Fernandes. Assim, mas os meus amigos me chamam de Tati. Tati, Tati, Tati. Tati me lembra Tati Bitati. Precisamos arrumar um nome decente para você. Ai, meu Deus. Por que essas mães colocam esses nomes horrorosos nessas pobres filhas? Oi, Antônio. A Nanda está melhor. Queria saber como ela está. Está bem, está bem, filha. Vamos lá falar com ela, então, pode ser? Ela vai gostar, vai lá. Dá licença, viu? Fica à vontade, viu? Nanda? Como é que você está, Nanda? Fala logo o que você quer, Bim? Nossa, calma aí. Eu vim ver como você está, se você está melhor. Até parece. É verdade. Não é porque a gente gosta do mesmo cara que a gente tem que ser inimiga agora. Ai, imagina. Já sei, já sei, já sei. Já saquei tudo. Você está com medo, né? Está com medo que eu conte todas as armações do motel, do teste da gravidez para o Bernardo e para a Cristiana, não é isso? Você não pode fazer isso, Nanda. Se eu achar que eu devo fazer, eu vou fazer. Nanda, acontece que se você contar isso, você vai se ferrar junto comigo, né? Eu sei muito bem o que eu posso e o que eu não posso contar, tá bom, Bim? Agora, ó, vai. Vai que doente tem hora para visita. E tem que ser rápida. Não te ensinaram isso, não? Pode falar, dona Marlene. Doutor Paulo Roberto, tem dois amiguinhos da Clarinha aqui querendo falar com o senhor e a dona Cissa. Amigos da Clarinha, manda entrar. Manda eles entrarem. Será, hein? Oi, meninas. Tudo bem? Oi. Mais ou menos. A gente está preocupado com a Clarinha. É, então. É que ela conheceu um menino pela internet, sabe? Acabou que ela foi se encontrar com ele. Ai, meu Deus. Mas quem é esse garoto? Então, a gente pegou uma foto no computador dela. É ele. Bom, parece ser um garoto normal, né? Espera um pouquinho. Essa camiseta que ele está usando foi do tricampeonato de 1985 do Nacional. Você tem certeza, Paulo Roberto? Claro, eu tinha uma camiseta igual. Ela só foi usada nesse tricampeonato de 1985. Então, esse garoto da foto deve ter uns 40 anos. Onde é que ela ia se encontrar com ele? Ia ser pertinho do colégio. Eu vou lá. Não, Cissa. Deixa que eu vou. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Proteja a minha filha. Larinha? Oi. Olá. Sou o pai do Guinho. Tudo bom? Cadê ele? Ué, está no clube esperando a gente. Vamos lá?